Aí o cara fez a ultrapassagem bem na curva aqui, cara, quem vai pra Matões, botou, botou, bateu nesse outro carro aqui que tá na frente do meu, Corolla, puxou pro meu lado, eu joguei pra dentro do mato e ainda mesmo assim bati aqui na frente, na lateral dele. E o cara bateu na ambulância com três pessoas dentro e o outro do Corolla que fez a ultrapassagem devida tá lá embaixo ali no mato. O pessoal fez nada grave não? Lá embaixo ali no mato. Aqui é o pessoal que tá dentro da ambulância aí, ó. O pessoal dentro da ambulância aqui bateu, o outro tá dentro do Corolla ali.